Falei com o pessoal da perda do Lalaise Fica à vontade Todo mundo lembra dessa música? Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Eu me fermero e ti regalerò O que resta de minha juventude Eu me fermero e ti regalerò E não te perderão, não te lacerão Per cercar nuove ilusões Eu me fermero e ti regalerò Eu me fermero e ti regalerò Quel que resta de minha juventude Eu me fermero e ti regalerò Eu me fermero e ti regalerò Eu me fermero e ti regalerò Bom, essa música aqui foi um pedido Me falaram, olha Pediram E você tem que colocar no seu repertório Não é possível que não coloque Então Biocometrião Eu me fermero e ti regalerò Eu me fermero e ti regalerò Eu me fermero e ti regalerò Tanta felicidade Tanta felicidade Amém. 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 pra vocês, entendeu? Tudo certinho, né? Acho bom. Inclusive, se eu não fizer a Marlene, ele me esganda. Isso, eu ajudo. Engraçado, 148 amigos estão lá, mas ela só estava publicando pra mim? Olha só, gente. E todo mundo vendo. E onde está alguém? Eu acho que o Facebook não quer deixar só... Não, pede. Pode voltar lá. Quem ficar, fica. Enfim, a gente entra, deixa só pra gente, mas já não tem como deixar. Deixa eu mudar aqui a música, então, que a gente vem aqui pra musicalizar. Vamos lá. O que é que é isso? O que é que é isso? Você vê essa música aqui? Ai, torneroso. Mata véia. De tornero agora. De tornero agora. De tornero agora. De tornero. como é difícil. De tornero agora. Com é difícil Estar sem você Se a minha vida Amém. Senza te, torne-o, torne-o. 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 Senza te, torne-o. Senza te, torne-o. Senza te, torne-o. Senza te, torne-o, torne-o. Senza te, torne-o, torne-o. Senza te, torne-o. Olha que eu não sou de me emocionar Eu me emociono, sabe por quê? Conheci essa menina Cantando no Naquele quadro Quebra-taça Da Eliana Nós fomos lá e os dois se bugou Não dava pra quebrar, o negócio é difícil Eu ia tacar na parede aquele negócio Pra ver se quebrava, mas Enfim, não podia, era injusto Então assim Tem mais uma taça aqui Uma taça angelical Uma taça angelical Uma pessoa que canta muito E Bom, eu vou contar o segredo Dessas músicas após no termo Eu vejo se eu conto ou não conto Conta Aí eu vou chamar então aqui A frente Luanda Rolim Graças a Deus Estou tímida Eu estou fã Não é pra eles, Luanda Ah, gente, eu sou muito tímida Eu sou muito acanhada Eu sou muito acanhada De verdade Mas Muito obrigada Pelo convite Pela confiança Foi muito importante E Você Convidada E é isso Bora lá Basta É isso Bem É isso Ele É isso Em É É é isso Quando sei com me Eu me ilumino Não so porque Eu sinto já O calor que Me acarizaré Me sorriré Não importa De te Se ame Lui verá Que o dolor passará Se ame sentirai Que o amor é meu veré Quando sei com me Se do animar Vido a beleza Intente Ti allontanerá Não me cercherai Que o amor é meu veré Obrigado, meu Deus Se ame Lui verá E o amor passará Se ame sentirai Que o amor é meu veré É e o amor é meu veré É e o amor é meu veré De te Nudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Sem ensaio. Cara! Gostei muito. Canta muito. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Acho que a Adelaide esqueceu. Pega a queijinha aí. Ah, tem aqui, ó. Obrigada, Marlin. Você tem que ficar na frente do patrão, então não pode, né? É. Então... Gente, pode ir se abastecendo aí, tá? Aqui a gente tá baixando o... É vinho? É vinho? É vinho, mas eu quero um. Já comprou sua passagem, mas não reservou a hospedagem? Não. Então, volta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigada. Nossa, um, dois, três. Um, dois, três batatinha pita. Um, dois, três. Oh, dois, tres. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, três. Amém. 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 Agora, deixa eu vir aqui. Eu não devia, tá? Eu não devia. Devia, Marli. Fala que devia gente É. Eu não devia não viu? Não chora Marli. É, e eu choro mesmo Brasca da marinho. Maravilhosa. Quando sono solo, sono al horizonte, manca nevale. Se lo so, che non c'è luce in una istanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con me. Su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai comprato per strada. Ponte Partiglio Ponte Partiglio Ponte Partiglio Ponte Partiglio Quando sei lontana, sono al horizonte, mancano le parole. Ponte Partiglio 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 Ponte Partiglio